Bom, Mara Clara, só tenho que te agradecer. Muito obrigado e boa sorte. Obrigada a você. Tomara que a tua família seja muito feliz aqui também, assim como... Você não achou mesmo que era esse morto de fome que ia morar aqui? Achou? Você comprou? Com que dinheiro? Você só produziu um show até agora. Sossega. O cheque dele é quente. Cheque administrativo garantido. E as promissoras todas vão ser pagas sem atraso nenhum. Se fosse um cheque seu, a situação da Mello Diniz, era bom tomar um cuidadinho, sim. Mas não é o caso. Qualquer pessoa que me conhecesse aceitaria o meu cheque. Mesmo se eu tivesse assinado o cheque sentada no meio fio pedindo esmola. Já você, mesmo sentada em poltrona de diretora de banco, ninguém que te conhecesse aceitaria um cheque seu sem três testemunhas, impressão digital e data de nascimento de pai e mãe. Aproveita bastante enquanto ninguém te conhece. Olha, tenho que reconhecer. Pra quem tá na sarjeta, você ainda bota uma banca. O que você tá chamando de banca, pra mim tem outro nome. Isso você não vai ter nunca. Porque não existe palácio que te deixe nobre. Nem prataria que disfarça o teu mau caráter. Você é rélis. É coisa mixa. É pobre. E a tua pobreza vem de dentro. Você vai levar onde for. Fala. É só o que você pode fazer agora. Porque depois... Talvez nem isso. Porque eu te disse... Eu tô só começando. Tem muita bala na agulha, Maria Clara. Você ainda tem muito pra perder. Coisas... Que ainda nem sabe que tem. Laura. Fala logo, eu tô com pressa. Só um último pedido. Pedido? Cadê a banca? Aviso os vizinhos. Avisar o quê? Que você é a dona. Eles podem chamar a polícia, pensar que a invasão ia ser chato. Melhor avisar. Melhor avisar. Eu disse que eu ia voltar. Eu disse que eu ia voltar. Avisão rosa. Eu nunca gostei disso. 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 Legenda Adriana Zanotto